É simples demais, mas cheia de detalhe És tão trabalhadora que nunca me dás trabalho Avisas tuas amigas que hoje foste promovida Saíste de desconhecida para a preferida na lista E normalmente sou calminho, com a melhor intenção É só roubar algo de ti, que seja só a tua atenção E se alguém toma algo ouro, esquece esse tipo Conheces o sofrimento, não faz parte do meu guia turístico Se fôssemos música, do jeito que eu sou atrapalhado Eu seria o cu duro E como és única, serias algum tipo de jazz Por inventar no futuro, com sinfonia agradável e violinos Investiguei o nosso caso e só posso culpar o destino E é engraçado, como sempre, acabamos aqui juntos Pelo menos no meu sonho é assim Esqueço o que é lógico, esqueço o que faz sentido Esqueço a sociedade e vem cá ficar comigo Vem cá para essa aventura, sem preocupações Fico que nem um cirurgião, não brinco com corações Minha primeira intenção é te amar E minhas segundas intenções são levar-te ao altar E agora que já está tudo dito Diz-me, tu queres namorar comigo?